A mena, a letra, lupa, lupa, a mena 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 lupa Vamos lá para o Lopasso? Vida-se, que eu olhei para o Lopasso. No, tá, esconde! Lopas! Seguirar, que você vai fazer uma cena, eu não vou te dar. Lopas. Mas eu não tenho chance para o Lopas. Vamos na vacação, e vamos lá para o Lopasso. Lopas. Lopas. Kuma. Kumacek. Toda a época Kuma. Kumel. Ale i to bumel. Kumel. Kumel. Kto smoothie Kumel? Ooooooo! Kosmos! Kuma. 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 No, tanto sapi-kozmo, tu baba... Posada... Uuuu... Digno... Digno... Punt... Neeeee... Peta-ko... Ops... Uuuu... Spongebob i jego banki... Łopasa... Łopas-banka... Ale i to bańka łopasa, to będę dwie... Dwa godinne... Dwie... Dwie... No dwa... Ej, podasz mi dwa... Hmm... Dobra... Ale i to dwa łopasa... Dobra... Przestań... Nie, ja robię ci... My, ale i to dwu godzinów... No, czas... Do końca... Wopasa... Wiesi de... No, wopas, wopas, wopas... Sasz... Teba mębczy szan, koło paa... Da... Tęby no mębę... Buntie he... Buntie he... Ja, nębczy szan koło paa... Ja, nębczy szan koło paa... Tata... Nębczy szan... Tata... No... Não ta mesma por mostra de lupar e chargei um volto. Nós foi um h EUPA, para você só mais agirou Eu lembro a zedech E tem ninguém que zedech Zabiu-se cupom E a lita cupa zabiua que zedechneitem cupom Cupom e Cosmos E o Cosmos ok Tove grau-os Bamster Tove grau-os Bamster Yamper Comparca Comparca E o Sabele k 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 Rente! Ah, não! Rente, puxas! É um beaver!